Você viu que para chegar nessa categoria de 1 a topazio é 5 mil. Do topazio para o safira é mais 5 mil. Só que do safira para o diamante é 10 mil, mas é muito fácil de conseguir isso. Aqui eu vou mostrar para vocês como que ele acompanha a qualificação do benefício. Vocês estão vendo aí em cima que aparece Leandro Vieira, você é tudo azul diamante. E ele mostra a minha pontuação e esse crédito de R$ 65,00. No entanto, daqui a 30 dias vai cair para mim aqui mais ou menos cento e tantos mil pontos que vai passar de um milhão de pontos no tudo azul. E aí, gente, quando eu clico aqui embaixo, nesse símbolo que aparece Leandro Vieira, que é a atualização do aplicativo, aqui nesse botãozinho, ele vai me mostrar aqui, nesse símbolo aqui, ele vai me mostrar o cartão e o código que vai mostrar como que eu ando a qualificação ao programa. Então eu vou clicar aqui para que vocês vejam como que vai aparecer para vocês aí essa qualificação, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui que o aviãozinho, ele mostra para a gente aqui, no inicial, ele mostra que é o início de tudo, que é o tudo azul, é o programa que começa por aqui. Então eu vou colocar em amarelo. Aqui é o inicial de tudo, ou seja, você não tem pontos nenhum. Só que se você chegar de um ponto, tá? De um ponto a cinco mil pontos, você já vai se qualificar para o topázio, tá? Então aqui, ó, de um a cinco mil, quando você chegar nos cinco mil cravados, você muda de categoria para o topázio, tá ok? Depois, se você vier para o safira, dos cinco mil aos dez mil, então ele se transforma em safira, tá? Esse aqui, ó, de cinco mil a dez mil, ele vem para o safira. E do safira para o diamante, basta você chegar a vinte mil pontos, tá? Então entre o safira e o diamante, é uma questão de dez mil pontos. Dez mil para chegar ali. Você viu que para chegar nessa categoria de um a topázio, é cinco mil. Do topázio para o safira, é mais cinco mil. Só que do safira para o diamante, é dez mil, mas é muito fácil de conseguir isso. Porque você pode tanto ganhar pontos dos cartões de terceiros, como comprar pontos, como dos próprios cartões do Tudo Azul, como ganhar pontos qualificados, né? Então é muito fácil. Só que se eu quiser comprar o programa, eu também posso. Se eu quiser comprar esse programa aqui direto, o diamante, eu posso. Eu posso comprar esse diamante e me qualificar. E para manter esse programa, Leandro, como que faz? Você tem que, em um ano, em um ano, atingir aquela pontuação mínima para se manter ao programa. Então, por exemplo, vamos supor que eu consegui ser topázio. Para me manter ao topázio, vamos dar um exemplo, tá? Só para que você entenda. Vamos supor que seis de julho, a seis de julho do ano que vem, deu doze meses. Se você, em doze meses, seis de julho a seis de julho de 2023, conseguir manter os cinco mil pontos junto ao programa, você se mantém ao topázio. Você se mantém ao topázio. Se você atingir mais dez mil pontos, então você vai pular dez mil, você sai do topázio e vem direto para cá. Vamos supor que você conseguiu, em um mês, dez mil pontos qualificados. Então, os dez mil pontos qualificados te jogaria para o safira. Para se manter ao safira, basta atingir mais dez mil pontos, que nem vou dar um exemplo para vocês. O meu aqui está mostrando que eu tenho quarenta e dois mil pontos. Para se manter ao diamante, não é vinte mil? Então, eu já tenho mais que o dobro. Eu tenho quarenta e dois mil pontos qualificados. Esses pontos me mantêm, me garantem para o diamante por mais um ano. Só que eu, diferente do programa que me mantém qualificado, eu me transformei em diamante, não foi por essa pontuação que eu tenho hoje, que eu não tinha. Eu nem juntava pontos azul naquela época. Foi baseado a esse cartão. Quem tem o cartão de TudoAzul Vise Infinity, carrega direto ao diamante. Você pode ter zero ponto aqui. Enquanto o cartão estiver ativo, você se mantém ao diamante. E se você pegar o cartão Platinum do TudoAzul? O cartão Platinum do TudoAzul te joga para o safira. Então, quem é cliente Platinum, Visa ou Master, se transforma em safira. E mantendo o cartão ativo, se mantém ao safira. E se você é um cliente Gold, ele te joga direto ao topázio. Não precisando, então, manter aquela pontuação para se manter ao programa. Então, quem tem o cartão Gold, fica topázio. Quem não é topado, não. É topázio. Estou vendo o Edizo aí falando que é topado. Não, é topázio. Topado, não. É um topázio, menino. Então, assim, quem atingir o cartão Gold, pegar o Gold, já de cara muda para o... Sai desse branquinho aqui, que é o número 1, e vai para o topázio. Quem pegar o Platinum, vem para o safira. E quem pegar o Infinity, vem para o diamante. Ok? Maravilha. Então, são as condições de você chegar ao programa TudoAzul. Leandro, eu posso comprar do programa? Você pode comprar do programa. E cada ponto que você compra aí do programa, cada assinatura, você tem uma quantidade de pontos que você recebe para o programa. Tá? Então, você vai se manter a ele. Beleza? Show? Maravilha? Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarrendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E fiquem atentos que geralmente... Fiquem atentos, tá? Geralmente, o TudoAzul, eles lançam uma campanha falando assim. Você cliente de outros programas... Tá um exemplo aqui, só para que você veja. Eles vêm aqui e falam assim, ó. Então, você cliente de outros programas... De outros programas... Que tem a categoria, por exemplo, Suprema, na Smile, Diamante, na Latam, Black e Black Signature. No Azul, se você me mostrar que você é um cliente, por exemplo, Black Signature na Latam, eu te transformo em Diamante na Azul. Se você é Diamante na Smiles, eu te transformo em Diamante na Azul. Então, vira e mexe, a Azul lança essa campanha. Então, quando tiver uma campanha como essa, eu vou avisar vocês. Vocês não precisam comprar o programa. Se você não tem cartão da Azul, não acumula pontos, mas faz parte de um outro programa, você pode ser qualificado junto ao Programa TudoAzul, Diamante, baseado ao programa que você tem com a Smiles ou com a Latam. Ok? Então, pode acontecer essa campanha para vocês aí também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho